Uma recepção ao ar livre foi montada ao lado do Centro Veterinário São Francisco de Assis, anexo à Secretaria Municipal de Saúde. Aqui estão sendo realizados os cadastros para a castração de cães e gatos. A cada 15 dias, novos agendamentos serão realizados. Cadastro de 2021. Nós vamos continuar o trabalho que nós já vínhamos fazendo e vamos fazer um cadastro por 15 dias, esse cadastro vai ser quinzenal, cada 15 dias nós estaremos fazendo o cadastro e nós vamos fazer durante 15 dias 60 castrações estaremos fazendo aqui no Centro Veterinário. Os animais recebem todo o cuidado antes e após a cirurgia, com direito à massagem de relaxamento enquanto toma soro. Por enquanto, as castrações acontecem somente no Centro Veterinário, pois o castra móvel está passando por manutenção. A unidade móvel ainda não tem data para ficar pronta, mas assim que estiver em funcionamento, o ônibus atenderá em conjunto com o Centro Veterinário. Tem que vir pessoalmente no horário das 8, nós estaremos aqui das 8h ao meio-dia, depois da 1h até as 3h30, no máximo 4h. As pessoas têm que vir pessoalmente, trazer documento, RG ou CPF e um comprovante de endereço. E ela vai assinar um termo de responsabilidade. Para o agendamento da castração proprietária do animal, precisa vir pessoalmente até o Centro Veterinário São Francisco de Assis, na Avenida Ibirapuera 938, na Secretaria de Saúde no Sítio Barretos, com os documentos pessoais, de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h às 16h. Nós estamos iniciando um trabalho nesse novo governo, nessa nova proposta de organizar principalmente a parte interna de toda a secretaria. Estamos aqui com problemas estruturais do Castramóveis, estaremos fazendo a reforma dele para poder estar encaminhando aos locais que serão feitos o atendimento às pessoas. Nós estamos concentrando as castrações aqui no Centro Veterinário e após a conclusão da reforma do Castramóvel, nós estaremos informando as datas e os procedimentos a serem adotados pelos munícipes para ter o cadastramento e a castração dos seus animais. Ok?